Olha aí, chuva de graniz de São Paulo Chuvou forte, chuvou pesada, cada pedra grande, olha aí Olha o tamanho dessas pedras, que é na zona norte de São Paulo Mais conhecido como Tremebé, próximo ao Cucurubi Olha a tempestade pessoal Tá vendo? Olha aí Olha isso aí, olha como está balançando É, me assustar, hein, tempestade forte, olha o céu aí, ó, como tá, ó Olha o chão, como ficou ali, ó Olha ali, né, no pontal, olha por aqui, olha só Nossa É bom a cabeça ali embaixo, olha Tá passando Tá passando Tá passando